Está confirmado a evolução do Dragão Elétrico, pessoal. Dragão Elétrico é a 24ª evolução que chega no Clash Royale, tá? É a 2ª evolução aérea, a gente tem os morcegos e agora o Dragão Elétrico e é a 6ª evolução épica. Então vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho mais sobre ele, né? Tá aqui detalhes, já vamos começar colocando a descrição dele, que diz o seguinte, tá? Simplesmente imparável. O ataque do Dragão Elétrico, evoluído, ricocheteia entre os alvos infinitamente. Olha isso, hein? E pode acertar a mesma unidade mais de uma vez. Logo de cara, já quero pedir desculpa aqui a vocês, que eu estou com a voz meio rouca, eu estou bem zoado aqui, mas eu não quero deixar de gravar o vídeo para vocês, então já deixa o like aí para eu dar aquela melhorada, fechou? Então bora lá. Um ciclo, tá? Normalmente essas cartas aí de 5 de Elixir ou mais, fica um ciclo, porque senão imagina, né? Você colocar ali cartas 5 de Elixir mais de uma vez, mais de um ciclo, fica difícil, né? Então normalmente quando são cartas 5, 6 de Elixir, é um ciclo, tá? Então aqui, Dragão Elétrico evoluído, um ciclo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes dele? Primeiro eu quero olhar o Dragão Elétrico comum, né? 950 pontos de vida, 192 dando a distância, sempre é nível 11 que eu coloco aqui, ataques em cadeia 3, velocidade do impacto 2, 1, duração de paralisar 0,5, alvos terrestres e aéreos, velocidade média alcance 3,5. A diferença que vai ter do Dragão Elétrico comum para o Dragão Elétrico evoluído é justamente ataques em cadeia, tá? Que vai ficar de 3, 1, 2, 3, para infinitos! Que que é isso, Alan? Que loucura, esse negócio já vai vir quebrado? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Os outros status se mantêm a mesma coisa, tá bom? O que que eu quero dizer aqui com isso? Se você colocar aqui nos detalhes dele, tá? Você vê que o cara coloca um Golem aqui e vem o Dragão Elétrico evoluído junto. Aí, quando vem os Bárbaros, perceba, ó, ele não para de ricochetear infinitamente. Pô, mas como é que eu vou defender um troço desse? É impossível! A forma que você tem pra defender ele é não colocar múltiplas tropas, e sim uma unidade. Porque se você colocar apenas uma unidade, não vai ricochetear infinitamente. Aqui ele vai colocar o exemplo contra a Mosquiteira, né? Perceba que não vai ricochetear porque só tem a Mosquiteira, né? Então, esse é o, entre aspas, o segredinho, né? Vamos testar aqui agora na arena pra ver como que a gente pode fazer algumas interações diferentes, tá? Eu vou fazer um corte, pessoal, porque como tá na conta desenvolvedor e tem algumas coisas que não podem ser mostradas, eu vou fazer um corte rapidinho e volto já já. Estamos aqui na arena, então. Bora colocar o nosso Dragão Elétrico aqui pra jogo, né? Dar aquela ciclada no esquema aqui pra vocês. Vou colocar o Dragão Elétrico. E vamos ciclar ele aqui. Ele é apenas um ciclo, então é bem rapidinho. Pra gente testar aqui uma interação. Primeiro eu quero testar uma interação contra uma carta aérea também, né? Pra ver como que ele vai se sair aqui na situação. Ver se ele vai realmente desenrolar ou ele é só papagaiada, né? Honestamente, a minha visão, eu acho sim que vai ficar forte essa evolução, tá? Porque, tudo bem, você pode counterar ali com uma tropa única e tudo mais. Mas, cara, você tem que pensar que ele vai vir acompanhado de diversas coisas. Normalmente, o Dragão Elétrico é sempre acompanhado de curadora. Cara, isso vai dar um certo problema, tá? Eu acho que a Supercell vai precisar rever isso e dar um jeito aí de arrumar essa carta, tá? Ó, quero começar testando ele contra a Horda de Servos, tá? Bora lá. Então, vou colocar aqui o Dragão Elétrico. E eu vou colocar a Horda de Servos bem em volta dele mesmo, pra ver se ele consegue mesmo, se ele é o brabo, ó. Bora lá, ó. Ó. Caramba, a Horda de Servos elimina ele, mas ele também elimina a Horda de Servos, né? Então, já viu aí que é um problemaço, né, rapaziada? Bora testar mais uma aqui, então. Bora pro segundo teste aqui. Esse teste vai ser bem interessante, porque ele disse que é infinitamente. Eu quero ver se ele é infinito mesmo agora, né? Vamos colocar aqui uma tropa que tem múltiplas unidades, né? Vocês já devem mais ou menos imaginar o que eu tô dizendo aqui, né? Bora ver aqui rapidinho. Vamos ciclar aqui o nosso deck. Colocar aqui um zap. Miserável ainda bateu ali, né, velho? Miserável é um gênio, né? Tá bom, então. Vamos ver agora se o Dragão Elétrico evoluído é o brabo mesmo, tá? Eu não tenho ideia de como eu vou colocar aqui. Eu acho que vou tentar colocar, sei lá, talvez no centro. A tropa que eu tô falando é justamente os recrutas reais, tá? Vou colocar os recrutas aqui e vamos ver. É. Olha aí, ó. Ele é o brabo mesmo. Caramba, velho. Impressionante. Vamos ver se eu colocar a Horda de Servos aqui. Vai ativar? Porque é infinito. Ó aí. Não ativou não, hein? Teoricamente, deveria pegar na torre ali também, né? Se é infinito, deveria acontecer esse tipo de coisa, né? Então, eu achei um negócio aqui meio estranho. Porque, pensa, né? O Dragão Elétrico comum, se eu tivesse colocado ali a Horda de Servos, óbvio que não ia ativar, né? Precisava ser uma única unidade. Sei lá, tipo um cavaleiro. Se eu colocasse um cavaleiro aqui, assim, ativaria. Mas se ele é infinito, ele deveria pegar na torre, nas unidades e também na torre do rei, né? Não foi o que aconteceu. Quero fazer mais um teste aqui, bem interessante esse daqui. Se der certo, vai ser um negócio roubado essa carta, tá? Bora lá. Mais um teste aqui pro nosso Dragão Elétrico evoluído. Então, vamos ciclar aqui as nossas cartas. Vamos ciclar também o Dragão Elétrico. Tá? É... Pra counterar o Dragão Elétrico, você tem que colocar, tipo, o Mega Servo, o Fênix. Essas coisas, assim, que vai counterar muito bem, tá? Uma zapada aqui, dá uma fúria. Agora é o teste de fogo, hein? Eu quero ver se ele tá bom mesmo. É agora, velho. Cara, se ele defender isso daqui, aí, essa carta aqui que eu tô pensando, vai pro espaço. Vai de arrasta pra cima, tá? Bora lá. Ó, qual que é o teste que eu quero fazer aqui? Eu quero jogar, por exemplo, um Cavaleiro e colocar o Cemitério na torre. Será que ele vai conseguir ricochetear infinitamente e eliminar todos os esqueletos ali sem parar e não vai bater nada? Né? Vamos testar aqui, então, né? Vamos colocar o Cavaleiro e vamos colocar o Cemitério. Eu vou esperar um pouquinho, né, pra começar a aparecer. Agora sim, vamos ver. Ó lá. Agora... Ih! É. Tipo assim, tem que esperar acumular, né? Porque como alguns esqueletos vão morrendo, ele meio que vai dando alguns problemas. Ó, vamos ver se agora o Dragão Elétrico vai conseguir ativar, né? Vou colocar o Mega Cervo lá naquele posicionamento, né? Pra ver se ele vai bater ali na torre e vai ativar, ó. Vai. Ativou. Não sei por que contra a Horda de Cervos não ativou, né? Que estranho. Mas aqui deu certo o teste que eu quis fazer. Vamos fazer mais um teste aqui. Bora pro último teste aqui, então, ó. O que que eu vou fazer dessa vez, rapaziada? Eu vou fazer tipo aqueles vídeos lá de um monte de carta aleatória. Então, eu vou derrubar as duas torres do mesmo lado, tá? Primeiro. Vocês vão entender o que eu quero fazer aqui, ó. Vou derrubar primeiro as duas torres do mesmo lado. Vou aqui por esse lado já derrubar. Vou até gastar o Dragão Elétrico. Não, se eu gastar o Dragão Elétrico, talvez eu não consiga defender depois, tá? Vamos deixar aqui o Golem de Elixir levar a torre. Acho que ele já vai ser o suficiente pra levar, né? Vou colocar os esqueletinhos aqui. Só pra dar aquela esqueletada aqui no esquema. Não levou? Quase levar, né? Tá. Tudo bem. Já vou voltar com o Exército aqui, que eu quero levar justamente essa torre aqui, tá? Vou levar essa torre aqui. Deixa eu enfurecer. O Exército já vai levar rapidinho. E aí eu dou aquela zapada. Beleza. Agora deixa eu levar o outro lado ali. Colocar o Dragão Elétrico com o One. Vai dar certo isso? Será que leva? Acho que vai levar, né? Vou dar aquela enfurecida neles aqui. Só pra levar essa torre aqui rapidinho, tá? E vai, 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 vai. Beleza. Show. Agora é a hora da bagaceira, tá, pessoal? Já vou começar aqui a colocar, tipo, um monte de Exército aqui. Vou clonar, vou espelhar e vai ser aquela bagaceira. Só quero ver se o Dragão Elétrico realmente é o brabo dos infinitos aqui, né? Já tá na mão. Beleza. Deixa eu ciclar aqui também. Não posso gastar... Beleza. Então tá. Vamos testar aqui, então. Vou colocar o Exército. Vou clonar. Vou espelhar, perdão. Vou clonar. E agora eu quero ver se ele vai dar conta de tudo com uma única arraiada. Vai. Ó. Ele... Cara, obviamente ele deu conta aqui. Mas você vê que não é de uma vez. Parece que em algum momento isso para. Não entendi muito bem quando que isso acaba parando, né? Não sei se é quando tem uma... Sei lá. Uma diferença ali de posicionamento entre as tropas. Parece que em algum momento parou de começar a ricochetear infinitamente, né? Porque teoricamente, se ele desse apenas um raio, ele conseguiria levar tudo? Não sei, velho. Se ele conseguiria levar tudo. Sei como é que é os raios ali. Vocês conseguiram perceber mais ou menos que ficou um pouco diferente. Mas acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do Dragão Elétrico Evoluído, tá bom? Não se esqueçam aí de assistir outros vídeos aqui do canal. E fiquem atentos porque eu estou trazendo muita novidade amanhã, ó. Rapaz, amanhã tem um vídeo brabo para vocês. Já aproveita aqui para se inscrever para a gente alcançar os 200 mil. E eu estou de volta logo mesmo. Valeu!